E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui no aeroporto da minha cidade de Vitória, dá uma olhadinha aí. E vamos começar mais uma viagem. Hoje eu tô indo pra São Paulo, pro show do Júlia B. Quero que vocês acompanhem tudo. Júlia B. Tô tentando tirar foto sozinha no aeroporto. A gente tá sendo pagado no meu amigo, por favor, olhando pra minha casa. Mas minha cara, mas tô evoluindo, tá? Que antes eu não faria isso. Morria de medo de gravar na frente das pessoas. Mas lasca, né? Depes 5 minutos elas vão esquecer. Eu consegui fazer a proeza, assim. Vocês viram só muito, tipo, né? Não chega, tá? Porque eu não consigo ganhar algum pucamala. Tinha que no hotel até mostro mais ou menos as coisas que eu coloquei na bolsa pra vocês. Mas é muito complicado pra me ganhar de pucamala. Eu gosto de levar um monte, porque se tiver emprego eu tenho pucamala. Mas consegui. O hotel tá quase estourando, mas consegui brincar o sol na mochila. Agora eu vou esperar o voo, porque eu cheguei em 7 horas. O embarque vai ser a partir de 8h45 até 9h10. O voo sai 9h30. Então agora eu vou esperar um pouquinho aqui. Bom, mas tem um papinho pra vocês sobre como funciona o aeroporto, né? Então, pra quem nunca viajou, logo que você entra, se você já fez check-in, você não precisa fazer o check-in aqui. Se você não fez pelo celular, você tem que ir na maquininha de quem você vai viajar, tipo, gol, lota, e fazer o seu check-in. Que é basicamente confirmar os seus dados. Se você for despachar a mala, depois disso você já vai despachar a mala. E aí você vai pro raio-x. No raio-x você já tem que ir com a sua mala despachada. Porque onde a gente despacha a mala é antes de passar pelo raio-x. Depois você vai entrar na área de embarque e desembarque, onde você vai procurar o portão do seu avião. E aí, a partir disso, você vai esperar. Tipo, eu hoje aqui cheguei bem cedo, então meu portão ainda não tava definido. Tô esperando pra ver qual vai ser o portão do meu avião. E aqui o aeroporto de Vitória é bem tranquilo. Só que se você for parar, tipo, Guarulhos, Congonha e São Paulo, são aeroportos gigantes. Então você tem que ficar ligado, porque às vezes definindo o portão muda. Então você tem que ficar ligado nisso tudo pra não perder o avião. E agora eu tô por aqui, esperando. Comecei a usar meu pau de céu, o fuzido que eu comprei pra poder gravar vídeo no vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então entrar no avião, passei pelo embarque. Fiquei aqui muito demais. Aí pra entrar, a gente passa pelo corredor que vai levar pro avião. Tem alguns que são... A gente tem que descer de ônibus, principalmente Guarulhos, que é muito grande. E pegar lá na pista, que faz esse tipo de aventurinhozinho com o meu diário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave e, em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu cheguei aqui em Colvões, a gente já sabe que meu avô era em Marmão. Da Congolês, depois de entrar na cabine do piloto Vou tirar a foto aqui, não gravei lá, porque é bem rápido, né? E agora, vou almoçar, depois ir com ele Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque agora eu vou começar realmente a zoar em São Paulo Eu quis fazer esse primeiro vídeo todo de Guadalupe, pra mostrar pra vocês mais ou menos como funciona um aeroporto Mas eu ainda tô aqui Agora eu vou pegar um Uber e vou pro shopping, enquanto não dá horário do meu check-in no R&B Mas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham te ajudado ainda melhor como funciona o aeroporto Eu não gravei tudo, 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 porque eu ainda tenho um pouco de vergonha de gravar na frente dos outros Mas, tô melhorando E, quando você for, não deixa de pedir pra tirar uma foto na cabine também Não são todos que deixam, mas vale muito a pena propor no deixo, né? Porque é uma experiência única pra todo mundo Interrompendo meu próprio vídeo pra falar com vocês sobre essa questão aí de entrar na cabine do piloto Porque quando eu postei no meu Instagram, o pessoal me perguntou como você entrou e tudo mais Mas, basicamente, é só você esperar até todo mundo sair do avião Então, você fica acertado, espero que todo mundo saia Aí, na hora que você estiver indo pra sair, vai ter um comissário de bordo, uma aeromoça lá na entrada Onde você vai sair Aí você fala, eu posso entrar na cabine pra tirar uma foto? Tá liberado hoje? Vocês estão com tempo? E aí, a maioria das vezes eles deixam, tá? Pode ser que tenha alguma companhia aérea que não Que outras que estão mais pegar o Google Pelo menos, por exemplo, sempre deixa E aí, eles vão deixar você entrar rapidinho pra tirar uma foto e sair Geralmente, eles não deixam quando? Por exemplo, se já tem um voo em seguida Que tem que tirar o avião dali Alguma coisa nesse sentido Tá muito corrido Mas, na maioria das vezes, gente, eles vão deixar É só você pedir Falar assim, nossa, eu queria muito te conhecer a cabine do piloto E aí, você consegue entrar e tirar uma foto Eu não gravei lá dentro, porque realmente é rápido É tipo um minuto Você senta na cadeira, tira a foto e sai Mas, eu vou tentar Em algum voo que eu fizer Esse ano, acho que eu não tenho mais voo Mas, em algum outro voo que eu fizer ano que vem Eu vou tentar ver se eu consigo filmar pra vocês Mas, é assim que você consegue entrar, tá bom? Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Eu vou ver se não precisa Porque lá eu posto todas as minhas viagens em tempo real E vai pro próximo vlog Que logo, logo tá aqui no canal Se você tá assistindo o vlog do canal do Sun Se você tá assistindo depois Já vai ter a playlist toda de São Paulo aqui